Estou chegando na Outlet Store porque aqui você encontra novidades, estilo e elegância é aqui pra você homem e mulher. Olha só o que você vai encontrar agora com a coleção outono e inverno já bombando aqui na Outlet Store. Você tem que correr pra cá porque novidade tem toda semana aqui. Agora gente, tem muito mais pra você. Vamos conferir? Na Outlet Store você encontra novidades toda semana. Mas olha só, até o final deste mês, mês de março, das mulheres, tem o cantinho das mulheres aqui na Outlet Store. O preço baixou e tem desconto até 30% de descontos. Então mulherada, não perca esta grande promoção aqui da Outlet Store. Agora, vem cá Tiago. Vamos mostrar, Kátia. Tem pros homens também. Isso mesmo. Polo, olha que linda esta polo. Polo eu tenho a partir de R$69,00. R$69,00. Tem polo também de manga longa, olha só. Exatamente. Coleção outono e inverno chegando. Tem de tricô. Tricô, eu tenho tricô, eu tenho casaco, jaqueta. Olha só, o que mais, Kátia? Mostra pra gente. Olha esse moletom que bonito. Olha as costas dele. Olha que moletom super diferente. Por quanto? R$78,00. R$78,00. E também tem calça jeans masculina. Calça jeans masculina a partir de R$69,00. Bermudinha feminina a partir de R$39,00. Olha só, R$39,00 é só aqui na Outlet Store. Nós estamos gravando, qual que é o endereço, Kátia? Aqui na Rua Rio Preto, na Redentora, número 3232. E lá no Distrito Industrial, qual que é o telefone? 3234 3831. Outlet Store, coleção outono e inverno, é aqui. Corre pra cá. Vem pra cá. E aí E aí